Fala galera, eu tô aqui hoje com o Renato, Renato da Construtora Personale, um cara que vem se especializando no mercado imobiliário. E hoje a gente vem falar hoje dessa nova regra, dessas novas possibilidades que a Caixa Econômica trouxe pra gente no mercado imobiliário. Então, tô aqui com o Renato. Renato, quais são as principais novidades que a Caixa Econômica soltou hoje pro mercado imobiliário? Fala pessoal, olha só, hoje a Caixa Econômica soltou três novidades, acho que as principais são essas três. Duas delas pra quem já tem imóvel, já tem o financiamento contratado, e uma terceira pra quem está buscando imóvel novo. Pra quem tem contratado, ela já tinha soltado a suspensão por 60 dias das parcelas. Hoje, ela informou que essa suspensão vai pra 90 dias. Então, se você já tem a suspensão de 60, você não precisa se preocupar, porque ela vai pra 90 dias. Agora, se você ainda não pediu, você pode ir numa app pra poder fazer essa solicitação. E a Caixa também agora vem com uma linha de crédito, vem com mais recursos do mercado imobiliário, pra ajudar a gente a sair dessa fase, e talvez o ano seja um ano excepcional, conforme estava vendo antes. O ano vinha muito bem. A Caixa lançou essa linha. Na verdade, não é uma linha, é uma produção de pagamento pra todas as linhas dela. Então, quem comprar um imóvel hoje, financiado pela Caixa, vai ter uma carência de seis meses. Você só vai pagar a primeira passada daqui a sete meses. Então, dá tempo de você se recuperar desse período difícil que a gente está passando, mudar já pro seu imóvel, e daqui a sete meses você paga a primeira prestação. Então, se você ainda está em dúvida, acho que é o momento de realmente você sair do aluguel, é o momento realmente daquele imóvel que você estava procurando, você conseguir finalizar o processo de compra. Porque agora você tem um prazo muito maior pra pagar a primeira prestação, e você fica mais tranquilo nesse momento. Não é isso? É isso aí. Não dá pra perder essa oportunidade. Aproveita as condições, taxa de juros sensacionais, e agora as condições de financiamento com a primeira parcela a perder de lista. Então, não perca tempo. Eu acho que é o momento de você comprar o seu imóvel, e a gente está aqui pra te ajudar nesse momento. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Valeu.